Olá, professor Ziel, nossa aula de literatura e um conteúdo importantíssimo para o Enem pré-modernismo. Hoje nós vamos dar continuidade aos períodos literários, às escolas literárias que vocês têm estudado ao longo desse ano, ao longo das nossas aulas aqui na plataforma. Vamos à nossa aula. A aula de hoje, portanto, pré-modernismo. Começo a aula aí com esta obra do Cândido Portinari, a obra Café, justamente para relembrar e você vai ver na nossa contextualização a importância desta obra, a importância desta cena que aparece aí na tela para vocês, aparece aí na nossa aula, essa obra do pintor, um pintor importantíssimo na nossa cultura brasileira, que é o Cândido Portinari. Vamos lá? E aí eu pergunto para vocês se vocês já tiveram algum conhecimento, algum contato com o pré-modernismo. O pré-modernismo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que ele não é uma escola literária, não é um período literário como os outros que vocês estudaram. Ele não é um período como o romantismo, como o parnasianismo, como o modernismo que vem após esse período. É meramente um período de transição. Obviamente, não meramente, ele tem uma importância para a literatura brasileira, mas essa é a palavra, a expressão-chave que vocês precisam ter em mente. É um período de transição, que vai acontecer especificamente aí de 1902 a 1922, que em 1922 tem o quê? A Semana de Arte Moderna, que é o conteúdo das nossas próximas aulas. Então vamos revisar? O pré-modernismo, como disse, ele vai ser o período que vem antes do modernismo. No modernismo, palavrinha-chave já para as próximas aulas, o que caracteriza é essa liberdade de expressão, como está destacado aí. Mas, no pré-modernismo, eu já tenho alguns autores que começam a inovar a temática, a inovar na estrutura, a inovar na linguagem. Obviamente, quando se fala de literatura, nós pensamos o quê? Que esses autores se identificavam com aquele período literário, eles diziam-se é romântico, eles diziam-se parnasianos. No pré-modernismo, isso não acontece. Se você perguntasse para eles, ah, você é pré-modernista? Obviamente, eles iriam dizer que não. Mas eu tenho autores, alguém, anos depois, foi lá e disse, esses caras que escreveram nesse período de 1902 a 1922 foram autores pré-modernistas, foram autores de um período de transição para o que viria a ser o modernismo. Vamos lá? Tanto continuidade aí, também, mais uma vez, um destaque a uma obra importante, Tarsila do Amaral, Operários, e você vai entender essa contextualização a partir, quando nós vamos falar agora, rapidamente, sobre a período histórico. Nesse período de transição, o que a gente tem como expressão importante? Havia uma busca, e isso vai acontecer, obviamente, apenas no modernismo, da construção de uma identidade nacional. nacional. Porém, é a partir do pré-modernismo, nesse período de transição, que essa construção da identidade nacional, ela começa a acontecer. Aí uma imagem de Canudos, e como disse, vamos lá ao que acontece no Brasil, o que está acontecendo no Brasil nesse período. Se você der uma olhada aí, nós temos quatro revoltas, ou quatro elementos importantes, nesse período do pré-modernismo. Revolta de Canudos, revolta da vacina, greve dos operários, e o que seria o chamado aí período da República do Café com Leite, que é um período em que há uma troca ali de poderes, né? Entre São Paulo, que seria ali o café, e Minas Gerais, que seria o leite. Isso você vai estudar na aula de História. Está acontecendo também a urbanização de São Paulo, está acontecendo na Europa, algo que você vai estudar também na história, você pode estudar na literatura, ou quem sabe revisar. Na Europa está acontecendo a chamada Bela Época. O que seria a Bela Época? A Bela Época, com dois L's, esse Bela, é um período em que está tendo muitas inovações, está tendo muitas criações. O telefone, a máquina, outros elementos estão acontecendo na Europa, algumas criações estão acontecendo na Europa, melhor dizendo, e isso vai influenciar, claro, não só a Europa, mas, obviamente, o nosso país, a nação brasileira. Bom, vamos lá. O que eu tenho de importante aí como características do pré-modernismo? Eu destaquei os dois elementos mais importantes aí, ou melhor, os três elementos mais importantes. Eu tenho uma preocupação em uma denúncia social e eu tenho um foco na região nordeste, o chamado regionalismo. Destaquei aí no canto, a capa do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha. Nós vamos falar mais sobre Euclides da Cunha na próxima aula, mas essa é uma obra importantíssima nesse período. Retornando um pouquinho, eu tenho o uso de dialetos, dessa linguagem mais regional, nas prosas. O que é prosa, professor Aziel? Tudo aquilo que não é poema, é prosa. Uma linguagem coloquial, uma linguagem mais do dia a dia e o foco na classe marginalizada. O que é esse foco na classe marginalizada? Até então, se tinha uma literatura que as temáticas eram temáticas quase que sempre de uma elite. Você pega lá no romantismo, obviamente, você já estudou o romantismo, se não, volte um pouquinho algumas aulas aí para estudar o romantismo. No romantismo, eu tenho a presença do índio, mas é o índio idealizado. Eu tenho a presença de algumas figuras, de algumas personalidades, porém idealizadas. São distantes, de certa forma, do real. No pré-modernismo, e claro, isso vai se consolidar no modernismo, eu tenho essas figuras que não apareciam na literatura, aparecendo, tendo um destaque nessa literatura, que vai dar início à construção da identidade nacional, obviamente, na cultura. Vamos lá? O que é esse sincretismo literário? Nesse período, não há um desapego total às estruturas, à linguagem, que era utilizada, por exemplo, no realismo, no naturalismo, no parnasianismo? Não. Há uma mistura, há o que lá na biologia vocês vão estudar, eu poderia dizer, até uma simbiose, uma simbiose, uma junção de elementos desses períodos literários, uma herança desses períodos literários. Vamos lá? Eu tenho aí os principais autores, conteúdo da nossa próxima aula, não deixe de assistir. Os principais autores, os cinco principais autores do pré-modernismo, Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, professor do Sítio do Picapá Amarelo, é, nesse momento, ele não é conhecido por causa do Sítio do Picapá Amarelo, mas nós vamos ter uma aula para falar sobre Monteiro Lobato. Lima Barreto, Graça Aranha e Euclides da Cunha, que escreveu aquela obra, Os Sertões, que eu comentei com vocês. Vamos lá? Vamos exercitar o que a gente viu até aqui, ver se ficou aí alguma coisinha na cabeça de vocês. Essa é uma questão do material de vocês, a prova Enem, segunda série, linguagem, o nosso livro de linguagem, ou na parte de linguagem, literatura, questão 3, página 14 e 15, tem essa questão, e vamos exercitar o que a gente aprendeu até aqui. Vamos lá? É um poema, dá uma olhadinha um pouquinho na questão, no enunciado, um poema, aquele Azinho ali é de Augusto dos Anjos, autor, um dos principais autores do pré-modernismo, como eu já disse, e temos essa questão aí. Dicasinha para você, lê sempre o enunciado, depois, obviamente, você volta para o texto, você volta e dá uma olhada aí nos itens. Vamos lá? Acompanhe aí a leitura. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Obviamente, você assistiu a nossa aula, já tem essa percepção, vai lembrar que Augusto dos Anjos é do pré-modernismo, sem a questão ter dito que era, obviamente, do pré-modernismo. Continuando, com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, Professor Osiel, o que é soneto? Vamos lá, soneto, deixa eu voltar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um poema com quatro estrofes, duas estrofes e mais duas estrofes. Volto um pouquinho, eu tenho o quê? Quatro versos, quatro estrofes e quatro versos na primeira estrofe, na primeira estrofe, e mais quatro versos na segunda estrofe. A terceira e a quarta estrofe, elas têm apenas três versos. Isso é o que vai caracterizar um soneto. Obviamente, os sonetos mais clássicos, eles têm uma questão aí da rima. Se você analisar a primeira estrofe aí, o primeiro verso da primeira estrofe, ele rima com o último verso da primeira estrofe. O segundo verso, e para você que é novo aqui e ainda não acompanhou nossas aulas de literatura, de conceitos básicos, professor, o que é estrofe? Estrofe é cada partezinha do poema. O que é verso? O verso é cada linha do poema. Então, eu tenho aí quatro estrofes, eu tenho quatro estrofes, eu tenho quatro versos na primeira estrofe, eu tenho quatro versos na segunda estrofe, três versos na terceira estrofe, e três versos na quarta estrofe. Isso é um soneto, tá bom? Tem outras características do soneto que vocês podem pesquisar depois. Vamos lá. Então, presente no soneto, identificam-se marcas dessa literatura de transição como? Vai ter um item aí, vai ter uma alternativa, que vai ter destacado algumas características do pré-modernismo. Obviamente, como você acompanhou a nossa aula, você vai saber qual que é a alternativa. Mas deixa eu dar uma valorizada aqui, Augusto dos Anjos, não vamos deixar de ler o poema dele. Obviamente, você, nosso aluno do pré-ENEM, já saberia qual seria a alternativa, mas eu quero destacar e ler aí, valorizar um pouquinho esse textinho do Augusto dos Anjos, desse soneto do Augusto dos Anjos. Vamos lá. Psicologia de um vencido é o título. Acompanhe aí a leitura. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Poderia dar uma pausa aqui e falar para vocês. Augusto dos Anjos, ele é um autor que vai ter influência na sua escrita do parnasianismo. Como disse, nem todos os autores, eles mudaram completamente a sua forma de escrever, a linguagem, mas são autores que a abordagem temática, que o foco daquilo que eles estavam escrevendo, vai ser diferente dos outros períodos literários. O Augusto dos Anjos, ele tem sim uma influência parnasiana, obviamente, a linguagem que ele utiliza ali, enquanto outros autores da sua época, ou um pouco antes desse período que eu citei, falavam sobre vasos, falavam sobre a beleza de uma obra, ele está falando de coisas que chocam. Ele está falando, vai ter poemas, você vai ler depois, fala de putrefação, falam de coisas que, para a época, é chocava. Você não via essa temática tão comum em poemas. Tá bom? Vamos lá. É por isso que eu tenho essas palavras aí mais arcaicas até, epigênesis. Professor, o que é uma epigênesis? Epi é aquilo que vem após ou depois, gênesis, a aula de etimologia, lembram da aula do professor de língua portuguesa, a aula sobre processos de formação das palavras, a origem, gênesis, a origem, então aquilo que vem depois. Professor, eu lembro um pouco disso lá na aula de literatura, que fala sobre o realismo naturalismo. O que eu tenho lá no realismo naturalismo? Eu tenho o determinismo, que o homem, ele é influenciado, ou o homem, ele vai ser um produto do meio, vai ser um produto da raça a que ele pertence, ele vai ser, é um produto do contexto social, no qual ele está inserido, um produto da história. E aí, eu poderia citar para vocês, leiam, dica de leitura, leiam os sertões de Euclides da Cunha, ele divide justamente, curiosidade para você, anote aí, ele divide justamente a sua obra, os sertões, nesses três aspectos. Eu tenho três capítulos, a terra, o homem e a luta. Anote aí, mais uma vez, a terra, o homem e a luta. Na primeira, o meio, a terra, o homem, fala sobre si, sobre a raça, sobre a identidade. E a luta, é um aspecto histórico, que ele vai falar, justamente, sobre a revolta de Canudos, tá? Mas é um conteúdo da próxima aula, só dá um gostinho aí, do que vai ser o nosso conteúdo da próxima aula, tá bom? Vamos lá? Retornando. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância, sobe-me a boca, uma ânsia análoga, a ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Vamos lá? Terceira estrofe. Já o verme, olha aí, palavrinha, bem incomum para a época, né? Este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos, para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade, frialdade, na frieza, na frialdade inorgânica da terra. Tem aí a referência, e vamos lá, novamente, a questão. Letra A. A forma, o que que identifica aí como uma marca desse período de transição? Letra A. A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas, e o vocabulário requintado, além do ceticismo, nesse descrédito, alguém que é cético, alguém que é incrédulo, que antecipam conceitos estéticos vigentes, que vão vigorar, que vão ser fortes, que vão ser marcantes, no modernismo. Letra B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta em metáforas como monstro de escuridão e rutilância, e má influência dos signos do zodíaco. Letra C. A seleção lexical das palavras emprestada ao cientificismo, como se lê em carbono e amoníaco, epigênesis da infância e frialdade inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem. Letra D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Letra E. A ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e, ao mesmo tempo, filosófica, que incorpora valores morais e científicos, mais tarde renovados pelos modernistas. Dá uma pausa no vídeo, vou voltar aí às outras duas alternativas, pausa e vamos lá. Qual seria a alternativa? O que seria o nosso gabarito? Gabarito letra D. Eu tenho, sim, a manutenção de elementos formais e eu disse que o Augusto dos Anjos tem características parnasianas. Volta aí um pouquinho, estuda, assiste a nossa aula sobre o parnasianismo, sobre o simbolismo. Então, eu tenho, sim, essa manutenção de elementos formais vinculada à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Essa inquietação, que é característica marcante do modernismo, de alguns períodos, de algumas das gerações do modernismo, de alguns autores especificamente, nós vamos ter essa inquietação que é característica de todo modernista. Bom, vamos lá. Por hoje é só. Queria dizer para você acompanhar as nossas aulas na plataforma, não deixe de assistir às nossas aulas anteriores de literatura para você entender. Próxima aula, vamos falar sobre os nossos autores do pré-modernismo e até a próxima.